Olá a todos, bem-vindos! Hoje temos como nossa convidada Fátima Lopes, que para além de ser uma pessoa que me inspira bastante, é amiga, dona da minha agência e hoje eu vou matar a minha curiosidade e a curiosidade de muitos de vocês, que é como se constrói uma coleção, como é que se chega à escolha das peças, à ideia e nada mais nada menos do que perguntar à própria. Hoje estamos na nova loja da Fátima Lopes, no centro de Lisboa, é importante dizer isto, fica mesmo no centro de Lisboa, paralelo à Avenida da Liberdade, é um espaço idealizado por si, de raiz, praticamente. É a equipa, é a equipa de trabalho, do qual tu também fazes parte, também fazes parte da casa. Também fazes parte, como é que está a fazer muitas horas, é verdade. Este é um espaço que eu adoro, porque é um espaço que tem multifunções, este é o espaço da loja, mas também tem a agência Face Models, o ateliê, porque temos uma equipa fantástica, somos uma família, acho que posso dizer isto. Somos uma família, acho que eu sei que muitas vezes estou em casa, passo muito tempo aqui. É uma pergunta que muita gente tem, mas não tem coragem de fazê-la, porque na verdade, para mim não é difícil, porque a minha vida, obviamente, acontece quando se nasce com o dom para a criação. Pode-se aprender a desenhar, não se compra uma mente criativa. Agora, pegar numa coleção, ou seja, criar uma coleção de raiz, e sobretudo se for uma coleção completa, isto aí é preciso, uma vida de trabalho, e no meu caso são 28 anos e meio. Agora, a inspiração, qual é a minha inspiração ao longo destes anos todos? É a minha vivência, tem sempre a ver com o que eu faço num determinado momento, uma viagem, às vezes já me inspiraram os temas mais incríveis e diferenciados, desde uma viagem, um livro, um filme, sei lá, alguma história que me contem, ou sei lá, um artista que eu gosto muito, eu já fiz os temas mais diferenciados que é possível. Há uma coisa que eu gosto, que é a roupa da Fatma Lopes, apesar de ser todos os anos diferentes e todos os anos ter temas diferentes, nós olhamos para a peça e conseguimos identificar em estilo. Eu nunca tive um criativo a desenhar para mim, portanto sou eu e eu desenho 100% das coleções, portanto é óbvio que tem que haver aqui o ADN, que sou eu. Há aqui uma curiosidade que eu também quero que eu sei, que é a Fatma só veste roupa Fatma Lopes, sempre, sempre. Quando é que começa a pensar na coleção? Isto é importante diria. Eu começo, mal a cabo uma, começo a pensar essa outra. Mesmo no inverno já está pensada para o verão e consegue-se inspirar-se num frio, que é o inverno, para um calor para vir para o verão. Não, é ao contrário, porque normalmente eu estou a desenhar inverno no inverno, desenhamos sempre com um ano de antecedência. Ah, sim. Mas uma coleção tem que ser estruturada, tem que ter lógica, tem que fazer sentido. Já aconteceu, Fatma, por exemplo, estar agora a pensar numa coleção para um verão a seguir e escolher umas cores ou fazer uma linha que depois não tem nada a ver com o que está a tendência nesse ano? Ah, eu nunca quero saber de tendências. As tendências sou eu que as faço. Aliás, assim, o criador está-se completamente nas tintas para as tendências. O criador vai criar a sua coleção. E as tendências são as coincidências dos vários desfiles, das várias fecha-movias. Ok, entendi. Os quatro capitais de moda, começa por Nova Iorque, Londres, Milão e Paris, ditam as tendências. São as coincidências destas quatro capitais que vão deitar as tendências para o mundo. Ok. Que depois as marcas de grande distribuição vão copiar. Isso é muito interessante porque às vezes eu vejo a minha mãe e digo, ai, a tendência este ano é verde alface. E eu pense, ah, nós temos verde alface. Porquê é que chegou a essa concursa? Porque o pai das marcas que usaram verde alface. Ok, entendi. Portanto, as tendências são as coincidências dos vários criadores que ditam as modas. E depois, por exemplo, este tipo de padrão, que é completamente fora de comum. A Fátima é do género, tem acesso a vários tecidos, vê e depois escolhe. Claro, tem fornecedores do mundo inteiro. Vê do mundo inteiro que enviam diferentes padrões e a Fátima imagina, ah, isto seria bom para fazer. É assim que se chega lá. É. Ok, entendi. Muitas vezes começa pela escolha do tecido ou não. Para pensar no que vai fazer. Ou primeiro desenho e depois vou à procura de um tecido que seja adequado e que vá funcionar. Porque se eu quiser uma peça fluida, tenho que ir buscar um tecido que seja fluido. Sim, como o caso esta saia, não é? Exatamente. Por exemplo. Esta saia, por exemplo, precisa de ser deste poliçado. Tem que ser um material que eu saiba que vai poliçar. Ok. Porque senão não dá. Nem todos os tecidos servem. Se eu quiser um godés, tem que ser um material que caia pingão porque senão vai abrir assim e vai engordar. Eu tive dois anos a viajar pelo mundo antes de começar a desenhar. Eu comecei em 1990 com uma loja chamada Versos na Avenida de Roma, que era uma loja multimarcas. E eu comecei por ir a Paris, Milão e Londres. Eram estas três cidades que eu todos os meses fazia uma, duas viagens por mês. Esses dois anos foram a minha escola de moda, em que eu ia tudo o que era feiras de moda, tudo o que era eventos de moda. Eu ia in loco para perceber como é que se faziam as coisas. Ou seja, a minha escola de moda foi perceber como é que os grandes, o mundo dos grandes trabalhava. Uma das grandes novidades desta coleção é ter uma grande parte de roupa de homem, não é? Uma coleção de homem grande. Uma coleção completa, completa de homem. Completa, sim. Que era algo que nem sempre havia havia, era mais reduzido. Houve necessidade, houve homens a pedir, como é que surgiu? Não, isso é engraçado. Desde a minha primeira coleção, em 1992, o primeiro desfile já tinha homem e sempre teve. E há histórias, desde vestir a seleção nacional e durante sete anos. Portanto, eu sempre fiz homem, mas fazia coleções mais reduzidas. Porque a ideia é ter uma coleção tão grande de homem quanto de mulher. Ok, então. Agora será sempre assim. Será sempre assim. E é uma coleção completa. Que tem desde a lingerie. Também tem um fato de banho de homem, não é? Tem vários fatos de banho. Tem uma coleção de lingerie. Curiosamente, a lingerie eu fiz há 20 anos atrás. Uma coleção de lingerie que foi um sucesso enorme e que, nestes 20 anos que eu não fiz, muitas vezes me perguntavam e eu dizia, um dia volto a fazer. A coleção também? A coleção também. Baseada com os padrões também. Alguns padrões, não é? Algumas cores. As cores são iguais às de lingerie. Não é? No caso deste, de shirt. Na verdade, também está em coleção de ganga, por exemplo. Sim. Tem calça, tem calção, tem várias calças diferentes. O homem é uma coleção muito moda. Sim. E são poucas as peças, mas mesmo um blazer é um blazer assimétrico. É, exatamente. Estava a ver. É um blazer assimétrico. Portanto, as peças de homem não são propriamente peças básicas nenhuma. Este tecido, por exemplo, este tecido tem aqui aplicações. É de risquinhas e depois tem aplicações por cima. É uma camisola também simples. A única diferença é, mas o tecido é diferente e depois tem aplicações da marca. Por exemplo, esta já é super gráfica. Portanto, as peças são até mesmo uma calça que se usa agora muito, que é super prática para jogging. Eu inspirei-me no jogging, mas tenho uma peça mais moda. Quer dizer, isto é para o dia a dia. Sim, isto não é para trabalhar, eu uso isto para andar. Isto é para o dia a dia. Mas, por exemplo, também tem aqui, posso mostrar uma camisa que eu gosto muito, que acho que qualquer homem pode usar. Portanto, há desde as peças mais moda às peças mais práticas. Esta é uma camisola que qualquer pessoa pode usar. E há igual em jogging, exatamente igual assim para mulher. Portanto, namorados que gostem de andar em parelha com a roupa. Já sabem que eu devia comprar. Há uma coleção grande de máscaras sem elásticos nas orelhas. Portanto, as máscaras são com o clipe no nariz e vestem super bem e adaptam a qualquer tamanho. Em vez de passar pela orelha, fica pelo pescoço. Ou seja, não magoar as orelhas, faz isto. Não, exatamente. Depois há uma coleção de gravatas, seda, todas fininhas. Tem as boinas que eu tanto usei. Ai, ao contrário. Que eu tanto usei esta. Acho que não é só um inverno, usaste. Emily Perry, dizia eu. É verdade, este ano temos lingerie. A lingerie é uma linha muito pequenina, muito grande. É a coleção de fatos de banho, muito grande mesmo. São 20 e tal modelos diferentes. Que vai desde os fatos de banho aos triquinis, aos biquinis. E depois tem as calças transparentes para usar por cima. Ou as chainhas e as saídas de praia também, super giras para pôr por cima. Adoro. É a maior coleção de fatos de banho de sempre. Esta é a minha parte superior. Último ano, os eventos praticamente não aconteceram. E portanto não há muito enfoque nos vestidos de noite, apesar de haver. Este é um dos que eu quero vestir. Estou de leida, estás em um evento para poder vestir. Este é um dos que eu quero. Estou fora de dizer, mas não há eventos, não há galas, não há nada. Ou seja, não há nada. Deixem-nos usar esses livros. Por favor. Deixem-nos usar. E vão acontecer casamentos. Aliás, há autorização neste momento. Para casamentos, não é? Para algumas festas, portanto vamos ver. Vamos ver. Este vai ficar super mal. Eu também acho. Eu quero usá-lo. E depois tem esta parte aqui também estável. Eu estou desejosa de usar isto. Este é um lado muito casual de jeans. Aliás, eu estou vestida hoje super prática com macacão de ganga. Portanto, ele está à venda assim como calças de ganga, como vestido de ganga, como mini saia de ganga. Adoro este vestido. Há várias coisas. Este vestido. É do género que eu estou vestida agora, mas em ganga. Esta coleção foi muito pensada para os tempos atuais. Muito mais roupa para o dia-a-dia tem a ver com os tempos que nós estamos a viver. Exatamente. Eu não ia estar a fazer uma grande coleção de vestidos de noite quando nós não temos festas para ir. Mas também, dependendo do que irá acontecer nos próximos dias, eu também acrescento a coleção. Até agora, as coleções durante 21 anos foram pensadas para Paris, com um tema completamente específico e artístico para a Fashion Week de Paris. E, de repente, nós ficámos todos em casa e isso fazia sentido. Não, não fazia sentido. O que é que fazia sentido? Uma coleção acessível. Uma coleção que as pessoas queiram comprar, que seja muito confortável, materiais muito confortáveis. Exato. E, portanto, é exatamente isso que nós temos que fazer. É, nós temos que ter. Todas as áreas nos adaptarmos à realidade. E, não há mais nada a dizer. Está tudo dito. Muito obrigada, Fátima. Maita, já. A gente está aqui todos os dias a entrevistar, não. Muito obrigada. Obrigada por nos dar todas estas dicas, como é que as coisas funcionam, matar-nos esta curiosidade. Porque há muitos novos, muitos miúdos novos que querem ser criadores ou designers, etc. E é bom também perceber o quanto é difícil crescer, como é que as coisas funcionam. Fácil não é. Não é só um curso, que é preciso também muito trabalho, muita investigação e muita dedicação e muito amor pela profissão. No mínimo 10, 12 horas por dia de trabalho. 10, 12 horas. Contem com isso. Pronto. Para quem quer seguir esta área, não é uma área fácil. E obrigada por hoje pela coleção e vão-me ver sempre neste canal, pelo menos com uma peça vestida por Fátima Lopes. É o que eu tenho a dizer. Obrigada, Fátima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.